Conheça uma realidade do Guadavida, antes de estar falando merda. É isso que vocês pensam, né? Da nossa profissão, você está totalmente enganado, querido. Vou explicar a vocês, querida ou querida. Vou explicar a vocês a nossa situação, o que passamos, a dia a dia, e nós estamos ali na beira-marca. Não é qualquer pessoa que está ali de prontidão, oferecendo um serviço, que está em alto risco tentando salvar uma pessoa que não é da sua família. Imagina eu, na praia. Praia! Caralho! Vida de Guadavida é muito fácil. Só olhar as gatinhas. Eita bicha gostosa! Eu estou aqui com o chapéu para ela. Ai, se eu pegar ela aqui assim... Ei! Pegar ela aqui! Oi, se eu estou aqui, ó. Se eu pegar... Pra que fazer gesto de tapa? Não sei. Os homens fazem. Os guarda-vidas também. Certo, beleza! A gente está ali, prontidão, olhando tudo o que acontece na praia. Não importa se uma mulher gostosa passe. Não importa se uma pessoa caia... A gente vai rir, a caia de uma onda, a onda quebre nas costas, as pessoas saem, os peixes boiam, a pessoa sai com o peixe na boca, a vela... Não importa, o que importa é que estamos ali prestando serviço à comunidade. Então, galera, prestem atenção. Nós estamos ali, dia a dia, protegendo cada um que está em sua curtição, no seu dia a dia, está curtindo a praia, feriadão, solzão, curtição, bronzão, bronzeamento... Vou proibir as pessoas de tomar banho? Não, negativo! Eu vou lá e coloco uma bandeirinha, e a gente sempre coloca uma bandeirinha vermelha, que indica a área de perigo, a área de risco, entendeu? E as pessoas, tem lá o nome assim, perigo. As pessoas vão lá, na frente da bandeira, e tomam banho. Porra, velho! Está ali uma bandeira vermelha, dizendo perigo, e as pessoas vão tomar banho na frente da porra da bandeira. Ah, vai tomar no cu, né? Puta que pariu, tem que botar uma porra da bandeira e dizer assim, aqui você morre! Não, não precisa, isso não é necessário, gente! E a gente vive no trânsito, a gente vive nas ruas, sinal vermelho é que sinal de quê? Pare, porra! Entupar perigo! Morre! Ah! Por que não parar? Impossível! As pessoas não pensam direito! E quando aquela porra está puxando gente lá pra dentro, pessoas se afogando morrendo... Morre! Posso fazer nada? Posso sim! Histórias de serviço, prontidão, pessoa caiu na bala, vou lá buscar... Gente, bandeira vermelha indicar área de perigo, você não entra, você pergunta ao guarda-vidro, moço! Moço, vem cá! Não, eu vou aí! Aquela bandeirinha ali vermelha, é de quê? Eu digo é de morango! Mentira! Aquela bandeira ali... Não, eu falo na calma, eu me empolguei aqui, mas deixa eu falar na calma, moça! Aquela bandeira ali indica área de risco, corrente de retorno, onde caso você entre, a onda que vem para a beira mar, retorne naquela área, E quem você estiver lá, posicionada, naquela vala, naquela corrente, você pode ser arrastada. E daí, vai marrar! E eu? Ah! Bem, vou entrar buscar a Alan Boys da nada! Também não entendi o que eu falei! Beleza, a pessoa vai entrar na vala pra tomar banho, aí eu vou lá, dou o apito, mas pra cá, tem uns surdos! Dá uma de doido, sabe? Pra cá, moço, senhor! Um pouco mais pra cá, fica na bancada de areia aqui, aí tá puxando bastante, bandeira vermelha, área de risco, Ele explicou direitinho aí pra ele ficar ciente, dá uma de doido! Porra, meu irmão, para com isso, não dá uma de doido, cara, tu vai morrer! Tu vai morrer, tá achando que eu tô olhando de brincadeira? Que isso, cara? Que isso? É que não é só você, questão de sinal vermelho! Pare, galera! Amarelo, se vocês encontraram bandeira amarela, sinal de atenção, atenção, atenção nas orlas, atenção na frente, Pode haver pedras, pode haver correntes, pode haver alguma coisa que possa acontecer, um acidente com você! Aquilo não está ali de decoração, não! A gente não colocou aquilo ali! Isso aqui é do Natal? Isso aqui é do ano novo? Isso aqui é pra enfiar no céu? Não! Isso é pra vocês terem a noção das condições que está o mar, área de risco, pode lhe matar! Pode lhe matar! Ah, o que é isso? Vocês querem não se matar, se suicidar! Pula de um prédio, porra! Fica bem longe da praia! Agora vai pra praia, entrar na vaga e morrer! Aí que leva a culpa! Não porque o guarda-vindos estão olhando as mulheres gostosas, sedutoras, que passam na frente deles de fio mental! E eles ficam obcecados e esquecem da praia! O que é isso, cara? Esse cachorro, filha da puta, tá latindo faz horas! E eu não vou parar a filmar nunca, porque eu quero ver o tome no cú! Porque quando eu sair daqui eu vou fuder ele! Mentira, eu faço isso não, eu sou contra a violência dos animais! Mas eu quero que vocês entendam, galera! Que isso aqui que eu tô passando pra vocês é um negócio de comédia? É a reação em questão de divertimento? Massa, é engraçado, mas isso é a realidade! Eu tô falando da realidade, o que é que acontece, gente! Eu tô falando o que acontece! É isso que acontece, as pessoas morrem por causa disso! Chegam na praia, não tem guarda-vida, não procuram informações sobre nada, vai lá, enfim, morrem! É isso que acontece! Gente, tem gente que diz assim, ah, não! Mas eu sou profissional de natação! Fui campeão mundial em Nova York! Fui campeão mundial em Mestre Transilvânia! Fui campeão mundial em da França! Fui campeão mundial no boxe holandês! Nada a ver, boxe holandês! Fui campeão mundial de natação! Quatrocentos mil metros! Arrasos! Não é nada! Fui campeão mundial das Olimpíadas de Pequim! No seu ano que eu esqueci! Você pode ser o caralho, mano! Você pode ser o filha da puta! O maior nadador do mundo! O cara que bate braço, le braço, le motor, le braço, le bae, quilômetros por hora de nadação! Mas saiba de uma coisa! Se você nadou em piscina, se fodeu! Porque se tu pegou a corrente de retorno, cara, eu digo a você! Sinceramente, eu digo a você! Que você não vai sair, você vai tomar no cu e você vai morrer! Saiba direitinho! Você não vai sair, você vai tomar no cu e você vai se foder! Porque o que vai acontecer com você, caraca, dá vala que puxar, meu irmão! Foi querendo nadar contra a correnteza! Tu não vai sair, tu vai cansar, tu vai ter câimbras, tu vai ficar pesado, vai virar uma merda, uma bosta! Sabe uma bosta? Você choveu uma bosta na corrente... Não, não foi... É o que você vai se sentir naquele momento, cara! É só esperar afundar! Você vai engolir água, vai ficar dormindo na vida! Socorro, mamãe! Socorro, mamãe! Caralho, meu irmão! Tu sabia que aquela porra tava sinalizada, não tinha guarda-vida, cara! Pergunta, informações, não entra, não toma banho! Qual o problema? Ah não, mas eu tenho que comprar pra curtir e tomar uma banha com água na cintura pra baixo! Com água na cintura pra baixo não tem perigo! Água em cima do bigo é sinal de perigo, tem informações em todo lugar, cara! Será impossível que ninguém sabe o que é isso? Será impossível que as pessoas se matam por nada? Se matam tomando banho de mar? Mas se matam porque não tem conhecimento, porque não busca procurar conhecimento! Gente, são muitas pessoas que morrem hoje em dia! Os que sabem nadar são os mais que morrem! 70% das pessoas que sabem nadar são as que morrem! 85%? Eu acho que é 85%! Porque aqueles que não sabem nadar, galera, não entra! Chega com água no pé! Ah, vou me afogar! Com água no pé! Solta! Onde é muito foda! Bateu na canela! Gente, isso é uma aprendizagem pra você, gente! Presta atenção! Você vai morrer! Presta atenção! Bandeira vermelha indica a área de risco! Área de risco, corrente de retorno! Pedra submersa! Você vai lhe dar um mergulho! Tem uma pedra na tua cabeça! Morreu, cara! Você pode dar um mergulho naquela pedra, meter a cabeça, desmaiar ali embaixo! Cadê você? Ah, mas eu posso boiar! Assim quem vai ver? Se vir uma onda por cima, você afunda, brother! Você afunda! E já era! Já era! Tem que prestar atenção nas coisas que você faz! Quer curtir a praia? Curta a praia, brother! Ah, mas eu sou surfista! Fudeu! Cara, é surfista, velho! Quantos surfistas eu já vi aí perdendo a prancha com o estreto amarrado no pé? Cadê a prancha, mamãe? Cadê a prancha? Fudeu! Cadê o ponto de apoio, cara? Cadê a flutuação? Só tem a prancha? Tu é surfista! Ah, eu sou surfista! Eu nado! Nada com a prancha embaixo! Sem a prancha você não nada! Você afunda! Atenção, cara! Isso não é brincadeira, não! Tu falando sério! Tu vai se fuder, velho! Presta atenção! Procura uma escola de natação! Procura informações mais sobre salvamento aquático! Acesse o site aí! Que eu não vou dizer o site! Porque eu não vou fazer propaganda pra ninguém! Tome no culo! Eu tô dizendo a você que você procura informações! Procure se informar! Procure estudar! Saber o que você tá se metendo! Entendeu? Estou falando de vida, cara! Estou falando da sua vida! Não é da minha, não! Graças a Deus! Estou aqui! Estou cobrindo com o meu trabalho! Estou salvando vidas! Estou fazendo isso para salvar a sua! Fazendo uma prevenção passiva! Entendeu? Para que vocês fiquem atentos quando forem na praia! Beleza? Muito obrigado! A vocês que estavam com atenção! Desculpa a ignorância! Desculpe as palavras! Que se foda! Posso botar um pia! Mas não se samba botar! Senão vai ficar feio também! Porque falou relato! Não! Não! Vou tirar! Então bem, galera! Eu espero que você tenha gostado do vídeo! Tá bom? Super ignorância! Eu vou falar desse jeito! Mas você tem que saber! Que conta dessa situação! Que só vamos ver aquático! Eu sou o guarda-vira hoje! E... É isso aí, galera! Eu não sei mais o que falar! Não sei se vou dizer assim! Inscreva no meu canal! Não sei se vou dizer! Dá um like aqui! Não sei! Se vai ter isso! Só que eu tô fazendo esse vídeo aqui! Não sei pra onde vai! Eu sei que eu vou mandar! Redes sociais! Pra que daí! Flua! E que não aconteça mais mortes! Bom! Muito obrigado a vocês! E tenham um bom dia! Boa vontade! Boa noite! E um beijo! Nas mulheres! Ôs... Pra que! Boa vontade! Boa vontade! Obrigado.